Agora a gente vai falar sobre o arrombamento a um clube na cidade de Itambacuri. As câmeras de segurança registraram a ação de um homem que praticamente destruiu o local. E esse não foi o primeiro caso, viu? Quem vai falar pra gente sobre essa ocorrência é o Fão Antônio Peço. Me conta sobre isso aí, Fão Antônio. Boa tarde pra você, amigo. Olá, boa tarde, Gini Comedos. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balão Geral. A polícia de Itambacuri prendeu um homem suspeito de praticar arrombamento e também furtos num estabelecimento comercial. Primeiro, é a terceira vez que ele é suspeito de invadir o clube da cidade. E as imagens são impressionantes, Gini Comedos. Olha aí a situação em que ele arromba, ele invadiu o bar, retira vários objetos, mercadorias, quebra muita coisa. Também, além do bar, além de destruir a geladeira e também outros objetos do bar, presta bem atenção, Gini Comedos, o que ele fez no escritório do clube. Tudo destruído, Gini Comedos, para buscar-se o que mais lhe interessava. E o detalhe é que essa é a terceira vez que esse cidadão é suspeito de invadir, de arrombar e praticar furtos no clube da cidade. A primeira vez, segundo informações, foram fios no setor da sauna. Depois, ele voltou em outra oportunidade, levou ferramentas e agora a destruição maior no clube da cidade. Além disso, ele é suspeito de praticar o mesmo tipo de crime, arrombamento e furtos, em outros estabelecimentos da cidade. O presidente do clube ficou bastante transtornado, está bastante chateado com essa situação, né Comedos? Estou aqui pedindo socorro, porque infelizmente os ladrões de Itabacuri tomaram conta da cidade. Eu já estou me sentindo impotente e a população de Itabacuri já está se sentindo impotente. Infelizmente, a gente não tem o que fazer. Então, eu estou procurando ajuda aí às autoridades, para ver o que a gente pode fazer para o município, para a cidade. Comedos, vale ressaltar que o cidadão é preso e levado para a delegacia. Agora, nós vamos saber das autoridades o que acontece, por que dessa situação que tem incomodado a população de Itabacuri com essa série de atos praticados dos quais esse cidadão é suspeito. Nós vamos saber também das autoridades como é que isso acontece e o que pode ser feito para estancar essa onda de crimes na cidade de Itabacuri, né Comedos? Terceira vez, o presidente do clube pediu socorro, com a palavra as forças e segurança, né? É, pelo amor de Deus, gente. Bagunça tudo, a pessoa coloca em ordem. Aí vem de novo. Aí depois vem de novo. Você vê ele escolhendo o picolé lá, Lamonier? Escolhendo que tipo de picolé que vai levar, ô, diretor? Levanta a caixa. Aqui não, essa caixa é muito vazia. Pega outro. Pega o picolé mais caro. Mostra ele mexendo o picolé, diretor, agora lá, ó lá. Lá vai ele, ó. Olha o trem do picolé lá, ó lá. Pera aí. Olha, sai destruindo tudo, ó. Olha lá, olha lá. Vai mexer agora com o picolé, ó. Deixa aí, deixa rodar. Duas horas da madrugada. Estavam duas horas, Lamonier? Dormindo, claro. Eu também, ó. Calorão danado, mosquito comendo a gente à noite. Estava onde, diretor? Duas horas. Lá ele. É. Dormindo. Mosquito é... Mosquito é pernilão, que eu falei Lamonier. Nossa senhora. Os helicórdia. Deus é mais. É muita covardia, né, rapaz? Destrói tudo. Três vezes consecutivo. Cadê ele pegando o picolé, diretor? Deixa rodar lá. Quem vai? Ah lá. Ah, ele não vai mexer com o picolé. Escolheu. Ele pegou uma caixa lá que tinha... Esse picolé aqui, né? É muito barato. Eu quero daquele outro mais caro. Tem um que é caro, né? Tem um monte que é caro, né? Tem um que é bitelão, menino. Vem recheado por dentro. É quase uns 20 conto dele. E o outro é 2 reais. Eu vou pegar e ir 20. Ah, não. Seriamente. Com a palavra... Ô, Fonitoni! Se tiver tempo, combina com o diretor aqui. Vai lá depois entrevistar a turma da Segurança Pública lá em Tambacurinho, hein? Que isso, gente?